Fala aí, pessoal! Boa noite! Beleza? 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 Tranquilo? Tranquilo? Hoje eu tava batendo um papo com um amigo e ele falou assim, Eduardo, por que você sempre fala beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Falei, não sei, acho porque eu tô sempre beleza, beleza e tranquilo, tranquilo, só pode. Galera, quinta-feira passada deu ruim aqui, deu ruim. Porque a internet caiu e eu não consegui finalizar a aula, cara, e foi um caos danado. Deixa eu acompanhar aqui pra ver se tá tudo certo aqui no meu retorno. Tranquilo? A pessoa chegando aqui, a galera chegando. E pô, deu ruim pra caramba na internet aqui, a parada caiu de vez, eu não consegui retornar, liguei pra operadora, tava em manutenção, alguma coisa desse sentido aí. E a gente não conseguiu bater o nosso papo da quinta-feira passada. Mas não tem problema, não tem problema nenhum, estamos aqui agora na quinta-feira, às nove horas da noite. Nove horas da noite porque você pediu que fosse às nove horas da noite, porque eu perguntei qual era o melhor horário pra você e você falou que era às nove horas da noite. Mas tá de boa, tá tranquilo? De boa, de boa, tranquilo, tranquilo, vamos lá. Dá mais um, dois minutinhos aí pra galera terminar de chegar. Há nove horas agora, eu disparei aqui o meu manichat, os contatos que eu tenho no manichat, eu disparei aqui agora, deixa eu dar uma olhada como é que tá. Se já foi feita a entrega, se tem alguém já clicando e chegando pra cá. Eu quero ver se vocês vão me ajudar. Ó, algumas pessoas já estão recebendo, já estão clicando. Eu quero saber se vocês vão me ajudar a colocar 150 pessoas nessa live de quinta-feira. Eu quero encontrar 150 pessoas que estejam afim de criar os seus cursos online, de tirar aquele projeto, aquele conhecimento que vem de dentro, tirar esse projeto do papel e colocar na internet pra vender na internet. Eu quero ver se vocês vão me ajudar a fazer isso. Tô contando contigo, contando contigo. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, pessoal, pros nossos avisos. Seguinte, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você vai ver o seguinte conteúdo, abaixo aqui desse vídeo. Nós temos a nossa playlist sobre como criar cursos online. A playlist tá bem legal, tô com ela aberta aqui na minha frente, ó, já tá organizadinha, com as thumbs direitinho. Essa é a nossa aula, essa é a nossa live de número 2, porque nós temos a live de número 0, tivemos a live de número 1 e essa é a live de número 2. Eu vou ficar olhando o chat aqui também. Luiz Cross, olá, Luiz, olá. Deixa eu fazer logon aqui. Eu nem fiz logon, picho, pra eu poder conversar com vocês aqui pelo chat. Olha só, coisa doida. Vou botar a senha aí, isso. Ih, nem eu tô lembrando minha senha. Tá, eu estou aqui. Sete pessoas assistindo agora. Deixa eu dar um boa noite aqui no chat. Quem tiver aí, o Luiz Cross falou olá. Tô de bola. Então, aqui abaixo do vídeo, você tem o link da playlist pra você assistir todas as aulas anteriores e tudo que a gente já falou até agora. Tá, clica aí que você vai ver as aulas organizadinhas, com as thumbs já direitinho aí, tudo no esquema, pra ninguém se perder. Quem quer criar curso online, meu camarada, esse é o local, tá? Esse é o local pra você criar o seu treinamento online. Temos também o formulário, tá? Por que que tem esse formulário, Eduardo? Que caramba de formulário é esse? Nesse formulário, eu peço o seu nome, eu peço o seu e-mail. Se você tá chegando aqui agora, se você não assistiu nenhuma live ainda sobre como criar cursos online, é muito importante que você preencha esse formulário, que tá aqui abaixo, na descrição do vídeo que você está assistindo agora, onde você vai colocar pra mim o teu nome, o teu e-mail, o teu WhatsApp com o DDD. Você vai responder duas perguntas, que são, Você deseja criar o seu curso online com base no seu conhecimento ou conhecimento de terceiros? Eu falei isso nas lives, nas duas lives anteriores, então é importante que você assista pra você entender. Você responde isso pra mim, e eu pergunto também, quais são as fases da criação de um curso online que lhe travam de avançar? Então você tem algumas respostas pra você poder escolher. Gravação de vídeos, criação de páginas, estratégia de venda, tráfego, ou alguma outra coisa que você acredite que seja um empecilho, que esteja te travando pra você criar o teu curso online. E por fim, eu adicionei uma pergunta, mais uma pergunta. Qual tema você gostaria de trazer pra próxima aula? Qual tema, qual o assunto, qual a grande dúvida? O que que te impede, cara? O que que tá faltando pra você colocar esse trem no trilho, esse bloco na rua, pra você começar a criar o teu curso online? Responde aí pra mim, porque a gente vai reformulando isso tudo, a gente vai pegando essas respostas e criando cada vez mais um conteúdo mais atrativo, melhor aqui pra todo mundo. Beleza? Então é o seguinte, quais são as tarefas dessa aula? Eu tenho aqui abaixo do vídeo também as tarefas dessa aula. Você vai definir, nós vamos definir aqui hoje, o formato que você vai criar o teu curso. Como que você vai entregar esse curso? Vai ser em formato de ebook? Vai ser em formato de videoaula? Vai ser em audiobook? Vai ser em podcast? Vai ser em hangout live? Ou você vai criar uma comunidade? Entregar uma planilha, um PDF? Não sei, você vai fazer isso da forma que você achar melhor com base no que eu vou passar aqui pra você hoje. Temos também um aviso importante sobre o nosso grupo no Facebook. Nós temos lá um grupo só pra gente falar a respeito de criação de cursos online. Então isso aí é o que você tá vendo abaixo desse vídeo, tá? Então fique atento pra isso aí. O que tiver que fazer, você faz aí com base nas informações que estão abaixo do vídeo. Galera, nós temos uma hashtag. Hashtag fazer até dar certo. É a nossa hashtag fazer até dar certo. Ninguém vai parar aqui em momento nenhum, vai desistir porque tá encontrando alguma dificuldade. Desde lá de trás, quando eu comecei a trabalhar com cursos online, pô, eu não sabia basicamente nada. Eu não sabia muita coisa. Então eu fui futucando, fui estudando, fui pesquisando e consegui fazer as minhas coisas. E, pô, graças a Deus eu já tenho mais de 6 mil alunos aproximadamente. Não trabalho só com isso, mas decidi levar esse conhecimento adiante pra você, tá? Pra que você consiga isso aí também. Quero contar com o seu compartilhamento, com a sua curtida aqui nesse vídeo. Compartilha aí na tua rede social, no teu Facebook. Leva esse conhecimento pra mais pessoas. É muito importante que as pessoas que queiram fazer isso aí, criar os seus negócios na internet, possam compartilhar desse conhecimento também. Nas aulas passadas, o que nós fizemos nas aulas passadas? Nós, na aula zero, além de eu apresentar o projeto aqui pra você, na aula zero, eu mostrei como que você faz pra identificar o conhecimento que você tem. Generson, boa noite, meu amigo, sempre presente aqui. Na aula zero, você aprendeu como que você identifica o conhecimento que você tem. Na aula um, nós fizemos uma pesquisa desses concorrentes, tá? Nós fizemos essa pesquisa no Google. Anotamos as dores, as felicidades dessas pessoas que não possuem conhecimento que você possui. Então, isso foi abordado nessas duas aulas que nós tivemos anterior. E eu passei isso como tarefa pra você. Então, eu espero que você tenha feito isso já. Se você tá assistindo agora pela primeira vez, é importante que você volte lá, tá? Vá lá nessas duas aulas, assista isso pra você entender como realmente que tá funcionando, o que que você tem que fazer pra definitivamente você conseguir criar o teu produto digital. Beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre os formatos, sobre os formatos dos cursos online que você pode fazer, como que você pode entregar os seus treinamentos. Não quer dizer que exista um padrão. Ah, o que que é melhor, Eduardo? É melhor gravar um vídeo? É melhor fazer um portal de membros? É melhor eu fazer um lançamento de um webinário? É melhor eu criar um e-book? Eu fazer um podcast? Cara, isso vai depender muito, você vai depender basicamente de dois fatores. Vai depender, primeiramente, de você, como que você se identifica melhor pra entregar o teu conteúdo, qual a melhor maneira que você tem de entregar o teu conteúdo. É a mesma coisa que as pessoas me perguntam sobre vídeo. Eduardo, qual é o tempo de um vídeo? Qual o tempo que um vídeo tem que ter? Um vídeo, ele tem que ter o tempo suficiente pra você entregar o conteúdo que você precisa entregar. Então, o seu curso online, a forma que você vai entregar o seu curso online, tem que ser de acordo com a maneira que você se identifica de entregar o seu curso online. Ah, mas dizem que vídeo é melhor, dizem que texto é melhor. Cara, se você resolver o problema do seu cliente, se você entregar a solução pra ele, se você levar ele do ponto A pro ponto B, se você gerar a transformação pra ele, você pode entregar esse conteúdo de qualquer maneira, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo ponto, que não é uma afirmativa, não tem uma certeza total nisso que eu acabei de mencionar, você pode identificar na sua audiência, de acordo com o seu nicho de mercado, qual a melhor maneira pra você entregar esse conteúdo. Então, se você identificasse que a sua audiência é uma audiência que gosta muito de ler, você escreve artigo, você envia e-mail, e a sua audiência consegue ler o que você tá escrevendo, você pode entregar o seu produto em formato de texto, em formato de e-book. Mas se você identifica que a sua audiência, ela tem... O único tempo que ela tem de consumir o seu conteúdo é na parte da noite, quando ela tá em casa, deitada na cama. Então, ela tem aquele tempo pra colocar um fone no ouvido. Então, você entrega o seu conteúdo em formato de podcast. Isso depende, tá? Então, esses dois fatores. Vai depender da sua desenvoltura, como você acha que você pode entregar, e a tua audiência, como que ela vai receber isso. Então, hoje aqui o objetivo é mostrar pra vocês o seguinte. O formato de e-book, o formato de videoaula, o formato de audiobook, podcast, hangout, live, ou até mesmo uma comunidade. Ah, Eduardo, você vai ensinar a gente a criar um e-book passo a passo, na prática? Não, não é isso. Porque se você for no YouTube, se você for no Google e pesquisar como criar um e-book, certamente você vai conseguir aprender. Eu tenho algumas dicas, algumas coisas que podem complementar esse seu aprendizado. Pega, deixa eu tomar uma água aqui. Gente, eu tenho hoje vários e-books. Não vários, alguns. Mas já criei também e-books fora do nicho que eu trabalho hoje, que é o nicho de empreendedorismo, nicho de ganhar dinheiro na internet, enfim. Quando eu precisei criar um e-book, o que eu fiz? Eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou mostrar. Eu vou dar algumas dicas sobre cada ponto desse aqui, tá? Vamos falar primeiro sobre o e-book. Deixa eu abrir uma guia. Uma guia aqui do meu navegador. E agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente poder falar um pouco sobre isso aqui. Tela, janela do aplicativo, tá aqui. Tá. Mostrar para todo mundo. Vocês estão vendo a minha tela aí. Pessoal, eu estou em um site chamado Orkana, tá? Um site chamado Orkana. O que é Orkana? É um site de freelancer. É um site de freelancer. Aqui no Orkana, você entra, você faz o seu cadastro, né? E você vai publicar o seu projeto. Ou seja, você vai dizer para o Orkana o que você está precisando contratar. E quando você faz isso, que você especifica o seu projeto, você diz exatamente o que você precisa, vários freelancers vão começar a entrar em contato com você. Aí o que você vai fazer? Você vai avaliar esse freelancer. Dentro do Orkana, ele tem a pontuação, ele tem a quantidade de trabalhos que ele já entregou, que ele já fez. É tipo o mercado livre da vida. No mercado livre, a gente não tem lá as qualificações das pessoas que vendem no mercado livre? Aqui no Orkana, é basicamente a mesma coisa, tá? Quando você publica o seu projeto, os freelancers vão começar a entrar em contato com você e apresentar propostas sobre aquilo que você está precisando. Certa vez, eu precisei fazer um vídeo, um teaser de um projeto meu, e eu fui por Orkana e postei lá. Por incrível que possa parecer... Peraí, gente, eu estou olhando o chat aqui. Júlio, boa noite. O som está normal para vocês? Consegui, o problema foi meu. Desculpa aí. Ah, beleza, Júlio. Tranquilo. Legal, legal, legal. Bom é rodar uma pesquisa para audiência, né? Depois eu vou olhar o chat, porque senão eu perco o meu foco todo. Depois eu paro aqui para responder tudo no chat. Por incrível que... Voltando ao caso do vídeo. Por incrível que pareça, quando eu precisei criar esse vídeo desse projeto, eu fui lá na Orkana e postei. Cara, eu tive orçamentos de R$120 até R$4.000 para fazer o mesmo projeto. Era um teaser de um minuto e meio, aproximadamente. Eu fechei por R$150. Então, tipo assim, ficou muito bom. Ficou excelente. Ficou excelente. Eu gostei muito. Dei lá a nota máxima para a pessoa que me atendeu. Mas você encontra, cara, profissionais, assim, excelentes e uma variação de preço muito grande. Então, eu recomendo para essa... Epa! Para essa parte de e-book, tá? Se você não tem a desenvoltura para poder escrever, para poder fazer toda a diagramação do e-book, a parte gráfica, cara, vale muito a pena você abrir um projeto no Orkana e esperar o Silvanse mandar os projetos para você. Então, você pode estar com uma dúvida assim, mas Eduardo, o cara vai entender do meu nicho de mercado? Eu trabalho com estética. Eu quero escrever um e-book sobre estética. O cara lá do Orkana, ele vai entender do meu mercado? O cara do Orkana, ele é um redator. Para ele entender do seu mercado, você vai passar referências para ele. Então, você vai informar alguns blogs, alguns sites, você vai entregar material para ele para ele poder criar o conteúdo inédito para você. Aí, o que você faz? Quando ele te entregar, você faz uma revisão e você altera algumas coisas para a sua linguagem, tá? Então, para criar um e-book, se você não tem a manha da escrita, não tem a manha da parte gráfica, vale muito a pena você ir para o Orkana, tá? Então, o Orkana seria o local que eu recomendo para você criar o teu e-book. Isso caso você decida entregar o seu projeto em formato de e-book. Show de bola? Entendido até aí? Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa no chat. Tudo tranquilo? Beleza? A galera está comigo aqui. Luiz Flávia, novo no Mar Digital? Novo? Todo mundo um dia foi novo, Luiz. Todo mundo um dia foi novo. Mas isso é fácil. Com dois anos de marketing digital, você já é da velha guarda. Não se preocupe com isso. Eduardo, você saberia me dizer qual o custo médio para fazer a diagramação e a criação do visual de um e-book? Porque é conteúdo já escrito. Cara, é difícil eu te falar, porque se eu falar alguma coisa para você aqui agora, Darlan, eu posso estar falando errado. Então, eu não sei se você conhece o Orkana. Vai lá no Orkana, faz um cadastro e abre um projeto lá solicitando orçamento de freelancers para poder fazer essa parte para você. Se você não tem um design da sua confiança, mas eu digo para você, cara, que fica muito barato. Eu não sei o que é barato. De repente, para você, para mim, o sentido de barato. Mas, certamente, lá você vai encontrar a solução para o seu problema. Pode ficar tranquilo. Se eu for falar o número aqui para você, Darlan, eu posso estar falando besteira e eu não quero fazer isso aqui, tá? É longe de mim falar alguma coisa errada aqui para vocês. Então, vamos falar agora de videoaula. Beleza. Videoaula é o formato que o Eduardo Ribeiro se identifica muito de entregar o conteúdo dele. Você pode perceber isso porque eu estou aqui agora falando com você. Então, videoaula é a minha menina dos olhos. Eu gosto de entregar o meu conteúdo em videoaula. E como que eu faço para entregar esse conteúdo em videoaula? Vamos lá. Eu tenho aqui na minha frente uma webcam da marca Logitech que é a C920. Se você for no Google e pesquisar, eu vou colocar aqui no chat para você, de repente, copiar e... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou anotando aqui nesse bloco e no fim eu coloco tudo aqui na descrição do vídeo aqui abaixo, tá? Então, a minha webcam... Vou botar aqui, ó. Webcam C920 da Logitech. É a câmera que eu uso e a câmera que vocês estão me vendo agora. Ah, Eduardo, mas para mim aqui não está uma resolução muito boa é porque é uma live, né, cara? Depende muito de banda da internet. Aqui, para mim, eu estou me vendo com uma imagem Full HD, coisa mais linda do mundo. Mas aqui no meu retorno, no outro monitor que eu tenho aqui, eu já não vejo com essa mesma qualidade. é porque realmente existe a perda aí da internet. Mas a câmera... Se você quiser usar essa webcam para gravar vídeos, você pode. Se você não quer investir em uma máquina, em uma câmera agora, em uma máquina fotográfica para poder fazer os vídeos, uma DSLR ou uma filmadora, que seja. Ou um celular de melhor qualidade, você pode investir nessa câmera C920 da Logitech, tá? Isso aí é tranquilo. O outro detalhe que você precisa se preocupar é com iluminação. Então, você vai para o mercado livre da vida e vai pesquisar lá. Iluminador de LED. O que tiver lá na faixa de, sei lá, de 300, 400 reais, depende do seu poder de investimento, quanto você quiser investir. Ou, de repente, você tem uma boa iluminação dentro da sua casa onde você vai fazer os seus vídeos. Enfim, a iluminação é importante que você tenha. Então, uma webcam, uma boa iluminação, ligada essa câmera no seu notebook, você já consegue gravar vídeos, tá? Porque a própria câmera, se você tiver um silêncio no ambiente, a própria câmera tem um microfonezinho legal. Você pode pegar esse áudio depois e fazer um tratamento desse áudio. A gente sofre de tratamento como um Adobe Audit ou como um Audacity. Você pode usar, eu uso os dois e funciona para mim perfeitamente. Eu tenho aqui que comprei recentemente um gravador, esse aqui, ó. Gravador digital da Zoom. É um Zoom H1. Hoje a gente tem, se eu não me engano, o H6. Ah, eu vou comprar o mais novo porque o mais novo é melhor. Porra, esse H1 aqui para mim funciona perfeitamente. Antes desse Zoom H1 aqui, H1N, eu tinha um Sony PX. Se você assistiu alguma aula minha de seis meses para trás, quatro, cinco meses para trás, o áudio era com o Sony PX. Então, eu pegava o áudio, microfone de lapela, eu comprei esse recentemente aqui agora também, mas eu tinha um inferior, esse aqui é da Sony também, é o CM3, se não me engano. Depois de cinco anos, eu fiz um pequeno upgrade nesses equipamentos. Comprei um microfone de lapela novo, um gravador novo e uma máquina para gravar, uma câmera, uma Canon para gravar vídeo. Agora, a webcam, a C920, ela já me acompanha há bastante tempo. Então, com um gravador simples, um microfone de lapela simples, um iluminador e essa webcam aqui você consegue gravar vídeo, tá? Eu faço dessa forma e eu estou aqui para mostrar para você da forma que eu faço. Beleza? Gravei meus vídeos, tranquilo. Onde que eu edito os meus vídeos? Em um software chamado Sony Vegas. Sony Vegas, tá? É o software que eu utilizo. Aprendi a trabalhar com Sony Vegas no próprio YouTube, tem muito tutorial do Sony Vegas lá. De repente, conforme a sua necessidade, o seu desejo, a gente pode fazer uma aula somente sobre edições de vídeo. Eu estou aqui hoje passando uma geral para você sobre o que você pode fazer para entregar o seu conteúdo, mas a parte prática, a gente pode fazer uma aula específica para isso, tá? Então, utilizo o Sony Vegas, deixa eu anotar aqui, é o webcam C920, é... microfone de lapela, gravador e iluminação de LED. Para edição de vídeo, é o Sony Vegas, é o que eu uso hoje. Hoje eu uso o Sony Vegas, eu tenho o 13, eu tenho ele há muito tempo, eu tenho ele há muito tempo. Então, pessoal, sobre vídeo aula, essa é a minha recomendação para você, tá? Ah, uso também o Cantasia para poder fazer screencast. Cantasia, Cantasia eu uso basicamente para fazer screencast e as edições eu faço no Sony Vegas. O Darlan, o Luiz perguntou aqui, é... Tá, para quem é iniciante, qual a melhor forma de começar fazendo vendas em grupos de Facebook? Luiz, a gente... É uma estratégia, tá? É uma estratégia, sendo que você precisa saber como fazer vendas em grupos de Facebook. Cara, se você entrar em um grupo de Facebook e começar a postar link de afiliado lá, link de produto, você vai ser banido do grupo ou o grupo funciona somente com spam. Das duas, uma. O importante é, se você vai vender o seu produto, você cria uma comunidade para você, tá? Convida pessoas para participar daquela comunidade, daquele grupo, começa a entregar conteúdo de valor dentro desse grupo. Luiz, é interessante que você assista às aulas anteriores, tá? Que aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, você leva as pessoas para dentro desse grupo, entrega conteúdo de valor para elas, soluciona pequenas dores pontuais dessas pessoas e a partir daí você começa a oferecer algo para você vender. É aquela regra 80-20. 80% de conteúdo de valor e 20% de conteúdo de venda, tá? Dessa forma funciona muito bem. Mas assiste às outras aulas, Luiz, que você vai entender o que eu estou falando, tá? O Darlan gostaria muito dessa aula de edição de vídeos, Eduardo, anotando todas as dicas. Beleza, Darlan? Faz o seguinte, preenche lá o formulário que tem um formulário aqui abaixo do vídeo, tá? Não sei se você pegou a introdução da aula, tem um formulário aqui abaixo do vídeo. Preenche ele, fala para mim o que você gostaria de assistir nas próximas lives, tá? Com muito prazer eu vou trazer para cá. Tenho esse gravador, Zoom H1 é excelente. Gênio, isso é muito bom, é muito bom. Eu assisti uns reviews dele e decidi fazer a compra. Para mim, está funcionando... Eu tenho absoluta certeza que vocês estão me ouvindo bem. O Zoom, ele está conectado no meu notebook e ele funciona como uma estação de áudio, ou seja, ele se torna a placa de som do meu notebook. O meu lapela está conectado nele e ele está conectado no notebook através de um cabo USB. Ou seja, eu elimino o som do meu notebook e entro com o som do Zoom H1. Eu gravo nele e transmito nele também. Então, aqui ó, microfonezinho de lapela, o Sony, muito bom, muito bom. E o gravador, está funcionando perfeitamente bem. Beleza. Galera, entendido sobre essa parte de videoaula, eu sei que muitas pessoas vão assistir a gravação depois porque eu tenho aqui um resultado de uma pesquisa que eu fiz com vocês sobre quais seriam os melhores horários para essa live. E eu coloquei algumas opções. Eu coloquei 19 horas, eu coloquei 20 horas, eu coloquei 21 horas e coloquei prefiro assistir a gravação. Prefiro assistir a gravação está com 39,6% enquanto as 21 horas está com 35,8%. Ou seja, a galera prefere assistir a gravação do que o conteúdo ao vivo. Mas enfim, isso é fica a critério de cada um. Deixa eu voltar para cá. Aqui, para eu monitorar aqui vocês. Beleza, beleza, pessoal. Então tá, sobre a questão da videoaula, é isso aí. Se você tem vergonha de gravar vídeo, cara, você tem que começar a praticar e testar e ver como que está o seu andamento, até perder a vergonha, perder a timidez, perder tudo, e começar a fazer esse trabalho aí mais tranquilo. vamos lá. Active Presenter para Screencast, você conhece? Não conheço. Active Presenter para Screencast, não conheço. Já, 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 usei para Screencast recentemente, mas não estou usando aqui agora devido à incompatibilidade com o meu novo notebook, é o OBS Studio, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, OBS Studio. É um software gratuito, é um software gratuito, que você pode fazer e gravar a sua tela nele. Só que eu estou com dificuldade aqui no meu notebook da Dell com Windows 10, eu não consigo no OBS Studio mostrar o meu desktop. Eu tinha que estar fazendo essa live aqui agora com o OBS Studio, porque a gente tem uma facilidade muito melhor para compartilhar a tela, então, é, mas eu recomendo o OBS Studio, tá? Esse, o Active Presenter para Screencast eu não conheço, Gênerson, não conheço. Uso muito, desde 2013, desde o Camtasia, sempre usei o Camtasia desde 2013, tá? E para edição de vídeos do Sony Vegas, beleza? Então, vamos avançar. Pessoal, audiobook, o que que vem a ser o audiobook? O audiobook é você fazer uma mesclagem entre o e-book e o áudio, o nome mesmo já está dizendo, o audiobook. Então, se você não tem, se você tem dificuldade de escrever, ou não tem o tempo, ou não tem a paciência para escrever, existe algum empecilho para você escrever, o audiobook é uma saída. O que que você vai fazer? Você vai pegar imagens, vai levar imagens para o teu PowerPoint, por exemplo, faz uma seleção de imagens, organiza essas imagens ou bullet points lá no PowerPoint, e você grava o conteúdo em áudio. Pega o teu celular, você pode usar o seu celular, seu iPhone, seu Android, ele já tem um software de gravação padrão, ou se você quiser comprar um gravador, você vai gravar o teu conteúdo, gravar, grava, grava, grava todo o conteúdo, grava tudo, depois você leva esse áudio para um software de edição, que pode ser ou Audacity ou o Adobe Audition, aí você vai fazer um tratamento, vai tirar ruído, caso você saiba fazer, aí você vai cortar as partes desse áudio, você pode gravar tudo direto, começa a falar, fala, 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 grava, se você errar em alguma coisa, faz uma pausa para isso aparecer lá na linha do tempo, leva para o software de edição, corta isso e divide em módulos, aí dentro do PDF, lá dentro do PowerPoint, que você vai converter isso em PDF, você vai pontuando esses áudios lá, tá, olha, agora, sobre essa imagem aqui, você vai escutar o áudio de número 1, onde eu explico sobre o XYZ, isso é o audiobook, ao meu ver, é muito mais prático para quem está começando, se alguém estiver começando aqui e tem, de repente, esse tipo de dúvida, um audiobook seria uma solução ideal, mas, como eu falei no início da aula, vai depender da tua identificação, vai depender de como você se identifica com isso e, de repente, um pouquinho da tua audiência, se ela consegue capturar, captar esse formato ou não, tá, então, o audiobook é uma parada bem legal. Podcast, o que que vem a ser o podcast? eu vou fazer uma pesquisa que eu falei com vocês na primeira aula, na live zero, mas não entrei a fundo nisso ainda, a gente pode colocar os nossos podcasts dentro do Spotify, para as pessoas escutarem lá gratuitamente, Spotify hoje é uma fonte de tráfego, dependendo do que você quiser fazer, então, você pode gravar o teu podcast e disponibilizar lá no Spotify, tá, ah, Eduardo, mas o podcast não é naquele aplicativo lá da Apple, é só ali que a gente ouve, não, cara, você pode gravar o seu conteúdo em áudio, somente em áudio, e entregar ele somente em formato de áudio em MP3, por exemplo, ou disponibilizar isso gratuitamente para a isca digital lá dentro do Spotify, para as pessoas te conhecerem melhor, ou se você vai criar uma área de membros e você vai entregar o seu conteúdo somente em áudio, você faz isso, leva o teu áudio para o Sony Vegas, coloca uma imagem, manda renderizar em MP4, sobe para o YouTube, então a pessoa quando der o play no vídeo, ela vai ver uma imagem estática e vai escutar o teu áudio, funciona da mesma maneira, tá, então, gente, as coisas são muito simples, a gente acaba complicando muito e acabando não saindo do lugar, então se você vai entregar o seu conteúdo em formato de podcast, ou seja, somente áudio, você vai fazer basicamente o mesmo trabalho do audiobook, vai gravar o conteúdo, gravar, 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 vou gravar, estou entregando o meu conteúdo, depois você edita, converte em MP3, se for uma isca, se for uma recompensa, joga para o Spotify da vida, ou se for o produto final, leva para o Sony Vegas, coloca o áudio lá, bota uma imagem estática, renderiza aquilo tudo e sobe para o YouTube, ou sobe para o Vimeo, porque o Vimeo é uma plataforma de vídeos que é muito utilizada para curso online, porque você consegue proteger muito o teu conteúdo lá, o YouTube não, porque fica a logomarca ali e tal, o cara clica, descobre, compartilha o link, você acaba favorecendo aí a pirataria, enfim, mas pode utilizar o Vimeo, então se você quer gravar o seu conteúdo somente em áudio, tipo podcast, grava, leva para o Sony Vegas, bota uma imagem, renderiza e sobe para o YouTube ou para o Vimeo, então você vai entregar o seu conteúdo em formato de podcast, beleza? Dúvidas? Vamos ver aqui, Darlan, podcasts são bem interessantes, escutam com frequência, mas nunca havia imaginado essa mídia para o meio do marketing digital, muito bom, pois é Darlan, é isso aí, mais uma vez eu vou falar, gente, as coisas estão na nossa frente, as coisas estão aqui para a gente ir lá e pegar, só que, às vezes a gente fica tão preocupado em acertar, em acertar, em fazer direito, em fazer muito bem feito, em fazer da forma mais profissional possível, que a gente acaba não fazendo, acaba não fazendo, então a alternativa está aí, Darlan, muito boa, muito boa a percepção, e os áudios são realmente muito bons e pode ser usado para o marketing digital sim, tranquilo, deixa eu tomar minha aguinha aqui, eu começo a falar, 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 e a boca vai ficando seca, pessoal, acabou que nem deu os parabéns a vocês que estão assistindo aqui nesse momento, tá, eu tenho seis pessoas aqui me assistindo agora, seis pessoas, sei que muitos vão assistir a gravação, mas nós vamos conseguir colocar 150 pessoas online, em uma live aí, pelo menos dentro desses próximos três ou quatro meses aí para frente, tenho certeza que a gente vai conseguir levar esse conteúdo para muita gente, não estou fazendo muita força não, tá, estou jogando isso para minha audiência, estou divulgando uma vez na semana, não estou me preocupando muito em trazer muita gente para cá, investir dinheiro, comprar tráfico, pode ser que eu faça, mas eu gostaria muito que você que está aqui me assistindo, pegasse esse conteúdo, pega o link desse vídeo, compartilha, manda para um amigo, para um primo, olha, é muito legal esse conteúdo do Eduardo, na quinta-feira ele vai lá dar uma aula novamente, tem as aulas que ficam gravadas lá no canal dele no YouTube, já criou uma playlist, estou fazendo aqui de coração mesmo para poder entregar esse conteúdo para você, então eu vou te pedir para você fazer, me dar uma pequena contribuição em levar, me ajudar a levar esse conteúdo adiante também, tranquilo? Então vamos lá, vamos avançar, vamos pegar mais um formato aqui, que é um formato que eu também gosto muito, que é um formato de hangout ou live, é um formato que não vai te dar trabalho nenhum, 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 só que você tem que se atentar para o seguinte, se você, meu amigo, vender um produto para entregar em uma live, em um hangout, em um webinário, você vai ter que ter feito antecipadamente um trabalho muito forte de firmar a tua autoridade, por quê? Porque você vai ter que vender primeiro para entregar depois, tá? É uma estratégia, eu já fiz isso várias vezes e comigo deu muito certo, por quê? Eu venho trabalhando a minha autoridade desde 2013 aproximadamente, então quem compra de mim hoje, já confia no meu trabalho, já sabe o que eu faço, porque eu tenho antecedentes. É muito legal você entregar um produto em uma live, imagine que eu, que você está aqui hoje me assistindo, eu estivesse fazendo aí um mês, dois meses de campanha dizendo que hoje no dia 4 do 4, às 21 horas, eu ia entregar realmente o produto que você comprou há um mês, há dois meses atrás, você estaria recebendo esse produto agora. Então o que eu fiz aqui? Conectei a minha internet, abri o Google Hangouts, peguei um link, configurei a minha câmera, meus iluminadores estão aqui e eu estou entregando o meu conteúdo. Depois eu pego esse conteúdo, tiro ele do YouTube e coloco dentro de uma área de membros embedado esse vídeo lá no Vimeo que me dá uma garantia melhor. Então o conteúdo via Hangout, via live, você não precisa se preocupar em gravar ele antecipadamente, gravar, editar, ver como é que está o áudio, não, você vai entregar ele ao vivo. Você pode até fazer pequenas edições depois, como eu também já fiz dessa forma, mas você está aqui ao vivo entregando o seu conteúdo. O que você vai ter que fazer? é um planejamento, pega no Word, no bloco de notas, faz o planejamento, os tópicos que você prometeu, que você vendeu lá atrás, módulo 1, módulo 2, módulo 3, o que você vai entregar para resolver a dor da sua audiência e você entrega de um conteúdo ao vivo. Só que tem um porém que você vai ter que ter trabalhado muito bem a tua autoridade lá atrás para as pessoas confiarem em você, te dar o dinheiro delas, confiando que você vai entregar o produto para elas dentro de um mês, dois meses aproximadamente. Beleza? Então é isso aí. Essa é a forma de você entregar o seu conteúdo via Hangout ou live. Comunidade. Comunidade, quem me perguntou aqui logo no início foi o Luiz Flávio. Para quem é iniciante, qual a melhor forma de começar? Fazendo vendas em grupo de Facebook? Então, foi exatamente o que eu falei aqui para o Luiz Flávio. da mesma forma que você vai fazer numa live entregada em um Hangout, antes de você disponibilizar o seu produto para venda, você vai ter que encantar essa audiência, você vai ter que cativar essa audiência, fazer essa audiência confiar em você. E nada melhor do que um grupo, um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp ou vários grupos no WhatsApp, algum local que você consiga fechar uma quantidade de pessoas ali dentro para que você comece a entregar o teu conteúdo. Então, você entrega o seu conteúdo gratuito, entrega o seu conteúdo gratuito, faz a sua campanha toda ali e você entrega o produto que você está vendendo em outra comunidade fechada. Você tem uma comunidade aberta onde você trabalha a tua autoridade, está entregando o teu conteúdo, entregando o teu conteúdo. E quando você decide vender, você vende o seu produto com acesso para aquelas pessoas em uma outra comunidade fechada, onde você pode subir vídeos, subir arquivos, subir áudio, todo material que você disponibilizaria dentro de uma área de membros, você disponibiliza dentro de um grupo de Facebook, por exemplo. O Facebook tem uma plataforma chamada Workplace. Workplace. Poucas pessoas conhecem. Você cria o seu Workplace, não precisa nem ser com o mesmo e-mail que você usa o seu Facebook. Vai no Google e pesquisa. Workplace. é uma plataforma muito parecida com um grupo, só que com outras ferramentas. É até uma plataforma que você pode pagar por ela por recursos a mais. Então, cria essa comunidade dentro do Workplace e vende o seu produto para entregar lá dentro. Aí você vai entregar em semanal, quinzenal, mensal, toda, constantemente você está entregando conteúdo ali. É uma forma também de você vender o seu produto. Então, foi e-book, videoaula, audiobook, podcast, Hangout Live, webinário e comunidade. Eu passei aqui para você 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 formatos que você pode entregar o teu curso online, o teu produto digital e agora, tá? A tarefa dessa aula é você vai pegar esse conteúdo. Se você está aqui me assistindo pela primeira vez, eu recomendo que você assista a nossa Live 0, a nossa Live 1, cumpra as etapas da Live 0, cumpra as etapas da Live 1 e depois cumpra essa etapa dessa Live 2, tá? Para você não perder aí o andamento das coisas. Então, fica aí a tua tarefa. Analisar o e-book, analisar a videoaula, analisar o audiobook, o podcast, o Hangout Live e a comunidade. Qual forma você acredita que você possa entregar o teu conteúdo? Aí, o que que tu vai fazer? Botar isso num papel, decidir isso e responder no formulário para mim. porque aí dependendo da porcentagem, não que eu vá desmerecer quem está respondendo menos, mas dependendo da porcentagem que optar por determinados recursos, a gente faz uma aula específica sobre aquilo. Ah, Eduardo, eu quero fazer videoaula, cara, eu quero fazer videoaula. Então tá, nós vamos ficar duas horas aqui trabalhando em cima de gravação de vídeo. Como que eu gravo, como que eu edito, eu vou abrir o Sony Vegas aqui, vou editar um vídeo na tua frente, vou renderizar e vou subir esse vídeo. Vou colocar headline, vamos fazer vídeo quadrado para poder divulgar no Instagram. Vai depender de você. Para isso que existe esse formulário, para eu saber o que que você está precisando para eu poder entregar isso para você da melhor maneira, tá? E se você puder compartilhar essa aula nas suas redes sociais, vai ser muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui o que que o Luiz Flávio perguntou. Afiniado ou fazer o próprio e-book? Qual a melhor opção? Luiz, aqui a gente está falando sobre criação de cursos online, né? Então, tipo assim, a pegada é você criar o seu produto, não trabalhar como afiliado, né? A ideia aqui é que você trabalhe realmente o seu produto, a gente não está na pegada de afiliado aqui, mas fica até o critério, eu já trabalhei como afiliado, eu me afiliei a determinado produto que eu criei a minha isca digital, eu fui lá e criei o meu e-book para eu poder criar a minha audiência para depois vender como afiliado. Mas isso fica a teu critério, beleza? Isso aí fica a teu critério. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, quais são os formatos que você pode entregar o teu produto digital, eu preciso que você avalie cada um desses e fale para mim o que você deseja fazer para eu poder formular uma próxima aula e trazer para cá. Eu já tenho o meu planejamento todo, mas as coisas podem mudar no decorrer do caminho dependendo da necessidade. Eu já tenho o meu tema da próxima aula, durante a semana você vai saber. É interessante, se você não está na minha lista lá do bot message, lá do message, se você não recebe as minhas notificações, vai lá no meu Facebook, no meu Instagram que tem, me encontra lá para você se cadastrar e entrar em contato comigo através do message para você receber as notificações das próximas aulas. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui hoje nessa aula. Quem não assistiu as aulas anteriores, a aula 0 e a aula 1, assista, cumpra as tarefas que cada aula é importante, cada aula é um pedaço para a gente poder chegar lá na frente e você conseguir criar o teu produto digital. Beleza? Se tiver dúvida, pode utilizar o formulário, tem a última pergunta lá, qual é a dúvida que você tem para trazer para cá que certamente eu não medirei esforços para responder para você. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado, meus parabéns por você estar aqui disponibilizando o seu tempo e assimilando esse conteúdo junto comigo. E a gente se vê na quinta-feira que vem. Valeu, forte abraço.